Olá, flores desse canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Flávia Silva e esse é o meu maridão... Jorge! Senhor Jorge, aqui no canal para vocês! Gente, iniciando mais um vídeo, hoje mostrando para vocês onde vai ser o Parque... Ambiental! Aqui em Vitória de Santo Antão, mais conhecida como a Terra da Pitú. Isso mesmo, gente! Vai ter um Parque Ambiental aqui em Vitória e a gente está o que, maridão? Feliz da vida, né? Feliz da vida, né, minha gente? E, gente, pra quem não sabe, o Parque Ambiental vai ser... Na entrada do Cedro. Isso aí! O IPA, né? Onde é o IPA? A subida do IPA que vai para o Cedro. E é o Cedro, gente? É! É o Cedro, só que eles dividiram uma parte para fazer o Parque... É uma área de 10 hectares e vai ficar sendo o Parque. É o Parque Ambiental, né, senhor Jorge? Aonde vai ter áreas para piquenique, pelo que eu entendi, né? Isso é muito bom! Vai ter quadras, vai ter lugar para caminhada... Vai ter quadras, área de caminhada... Muito legal! Vai ficar um show de bola! Vai ficar um show de bola! Tá cortando tua cabeça, maridão! Vai ficar show de bola! E, gente, se você for novo ou novo, já se inscreve aí no canal, tá certo? Curte esse vídeo, não esquece de curtir o vídeo que é muito importante para o crescimento do canal, meu povo! E estamos rumo a 3K, né, maridão? Estamos chegando lá! Faça seu apelo! Estamos chegando lá! Falta só um pouquinho... Faça seu apelo para ver se o pessoal se comove e se inscreve no canal! Vamos juntos, né? E é isso, minha gente! Rota a vinheta e vamos lá ao vídeo! Gente, para vir para o lado do Cedro, que vai ser o parque ambiental, vem em frente aqui, a prefeitura lá em cima, ali perto daquele prédio ali, aquela construção lá, tá vendo? Aqui é a escola polivalente! Aqui é a escola polivalente! Não sei se vocês estão vendo aí direitinho, eu estou virando o telefone e não estou conseguindo ver, minha gente! Mas aqui é a escola polivalente! Deixa eu virar moto! E aqui a gente vai em frente! Aqui, 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 ó! Vamos descer aqui, para poder ir lá, tá o Cedro, gente! Vamos, maridão, para mais um vídeo nesse canal, minha gente! Pelo que ficamos sabendo, o maridão corrigindo aqui! Isso aqui vai ser tudo calçado, minha gente! Em nome de Jesus! Vai ser massa, viu? Vai ficar muito bom! Vai calçar essas ruas todas! Vai ficar uma TV! As ruas próximas também ao Cedro! O projeto aqui vai ser bonito, vai ficar legal demais! Vai calçar essas ruas aqui, ó! Isso aqui é o que, maridão? Aqui é um reservatório! É negócio de esgoto, né? De esgoto, parece, né? Olha lá! Opa! Vai calçar essas ruas aqui, ó! Vai pegar subindo ali, vai pegar ali onde está aquele carro e pegar aqui por baixo, calçando tudo! Vai ser massa, minha gente! Aqui está muito show! Vai ajeitar isso aqui também! Vai ficar muito bonito agora! Aqui é a entrada, né? Já é a entrada, gente! Aqui é a entrada! Eu acredito que não começaram ainda, porque a semana passada não foi? Foi! Esse vídeo já vai amanhã, gente, para vocês! Então vai em tempo real praticamente, né? Então a semana passada o prefeito estava aqui, né? Para poder... A inauguração! A inauguração! Acho que é a inauguração que fala, né? A inauguração que fala, né? Falando como é que vai ser o projeto! Com topé inicial, né? Foi ali, não foi? Foi! Estávamos ali nessa área aqui! Instituto Agronômico de Pernambuco! Vocês estão vendo? IPA! Ali, ó! Que agora vai ser um parque! Aêêêêêêêêêêêêê! Vai ser massa pro gente, hein! Vai ficar muito bom! Muito bom mesmo! Tá pra aqui, né? E vai ter também imagens aéreas, viu minha gente? Então... Vamos filmar de cima! Vamos filmar de cima também! A área aqui que vai servir para o parque é de 10 hectares. É uma boa área. Vai ser, né? É, uma área de 10 hectares. Vamos lá, gente. Aqui é tão legal, aqui é tão calmo. Aqui é calmo, né, senhor Jorge? Pra quem gosta de área aqui, é muito bom. Verdade. Aí vocês vão vendo aí, né? E, gente, se você não for inscrito, ainda no canal, já se inscreve. Tamo junto, uma 3 casa, já tá pertinho. A gente precisa da ajuda de vocês, né? Que vocês se inscrevam, curtam o vídeo. A gente vai subir o drone ali, ó. Mas antes... Daqui a pouco, bora além, outra área. Mas antes, vamos lá na frente, mostrar mais um pouquinho pra vocês. Eu não sei até onde vem, né, maridão? Onde vai vir o parque? É 10 hectares. Eu não sei se essa área aqui, se ela toda é 10 hectares. Eu sei que vai ser grande, viu, gente? Vai ter quadras, vai ter... Hoje vai ser muito legal. Vai ter... Vai ter... A área de piquenique também, pelo que eu soube. Vai ser massa. Eu acho que é uma área muito grande. Ó, isso aqui, ó. Prontis. Gente, é muito tranquilo aqui. É tipo, ó... É, parece uma área de sítio, né, Jorge? É um instituto, né? De pesquisa. É. Aqui tem uns amigos que moram aqui também. Trabalham no IPA. E é isso, meu povo. Essas florzinhas são tão lindas. Amarelinhas, que lindas. Ali onde tem a santa. Não é meu nome. Opa! Ali onde tem a santa aqui, ó, gente. Eles fazem missa, né, Jorge? É missa? Aham. Fala. É. Aqui? Opa. Aqui. Aqui. E é lindo, né? Esse espaço é lindo, gente, aqui, ó. Deixa eu ver como é o nome ali. Nossa Senhora. Nossa Senhora, o nome do Sagrado Coração. O Sagrado Coração, né, meu irmão? Aqui, desse jeitinho. Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha o rio onde é lá embaixo. Tranquilo demais, demais, demais aqui, gente. Bem tranquilozinho aqui. O rio ali embaixo, o rio. O rio. E como é que a gente pode chegar pelo rio? Eu não sei. Tem como não. Não, tem não. Aqui tem como, a gente só não sabe. Tem, mas não sabe como chegar. Não, tenta levantar o drone fica mais fácil. A gente vai ver essa área aqui todinha. Né, Senhor Jorginho? Aham. Aí a gente vai levantar pra vocês verem direitinho, gente. Em cima. Mas embaixo fica muito lindo. Aí tô ansiosa, gente. Sério mesmo, tô ansiosa pra ver esse parque já pronto. Não, não. É. Galera, a gente perguntou aqui a um conhecido do Senhor Jorge. Ele disse que essa parte que eu acabei de mostrar pra vocês vai continuar o IPA, gente. Nessa parte. É logo no comecinho, logo quando a gente passou no portão. Aquela parte que eu mostrei no começo pra vocês é a parte que vai ser o parque ecológico. Lá perto daquele rio, acho que será que é perto daquele rio, Senhor Jorge, que tu disse, será que tem como chegar perto? É. Será que é? É, até lá, até no rio. Ah, então a gente tá indo lá, gente, pra poder mostrar pra vocês. Então quer dizer que essa parte de estudo ainda vai ficar tudo... É, a parte de estudo vai continuar funcionando, gente. Pelo que a gente soube agora com o conhecido do Senhor Jorge, né? Por isso que é bom se informar, tá vendo? É, vamos lá. Galera, vamos lá, minha gente, mostrar. Mais um pouquinho aqui da parte pra vocês, onde vai ser o parque, tá certo, meu povo? Lá na frente, a gente entra, Maridão. E fica aí ligadinho até o final, gente, que a gente vai trazer umas imagens bem lindas aí pra vocês. Aqui do parque. Onde vai ser o parque, né? A gente vai trazer umas imagens bem lindas pra vocês. Fica ligadinho aí. Entrando aqui, Maridão, será? Tem ali, né? Será que não pode? Essa área aqui, gente, é 10 hectares, né, Senhor Jorge? Agora, como é que... É aqui o portão, né? Você acha que não pode não, viu? Tá fechado, gente. Eu acho que não pode não. A gente vai mostrar de cima pra vocês, né? Que vocês vão conseguir identificar direitinho, né? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como é que é aqui. Feito eu falei aí pra vocês, né? A parte do IPAM, que é a parte de pesquisa, vai continuar, tá certo, meu povo? O parque ecológico vai ser mais pra baixo, né? Feito vocês viram aí. E a gente vai levantar o drone aqui agora pra mostrar pra vocês, né, Maridão? Daqui a pouco. E deixa eu ir lá, né? Mostrar mais um pouquinho pra vocês. Deixa eu mostrar. É tão tranquilo, gente. Aqui é uma paz. É uma paz maravilhosa. Muito bom. Vai ficar mais lindo ainda, né? Com o parque ecológico agora. Vai ficar top. Olha a zoada dos passarinhos, gente. Vocês estão escutando aí? É uma paz, viu? Meu Deus. Dentro da cidade, né, gente? Dentro da cidade de Vitória e de São Tontano. Que paz. Aqui é como se fosse uma pracinha. Feito uma pracinha, gente. Esse espaço aqui, ó. O maridão ali. E é isso. Aqui, ó, gente, o nome. IPAM é Instituto Agronômico de Pernambuco. Gente, vamos levantar agora o drone. Essa tábua aqui, ó. É um nivelador, né, senhor Jorge? A gente comprou de Damião Drone, gente. Eu vou mostrar pra vocês ainda no canal, né? As compras que a gente fez com ele, gente. Eu acho que eu vou fazer uma live pra mostrar pra vocês tudo que a gente comprou a ele, né? Pra quem não sabe, Damião Drone, ele acabou com o canal dele. Porém, o canal ainda está lá rodando, tá certo, gente? Ele só não vai estar postando mais vídeos. Aí a gente fez umas compras com ele, né? Inclusive, essa tábua aqui é uma das, né? Que é o nivelador pra ficar mais certinho o drone, né? Quando subir. E... E é isso. O maridão agora vai botar o drone pra cima. E vocês vão acompanhando daí. Vamos embora, né, meu povo? Ó o bichão aqui já. E é isso, gente. E... E é isso, gente. 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 E... E é isso, gente. 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 Segue aí as imagens. Segue aí as imagens. Segue aí as imagens. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, meu povo. Lembrando, né? Não sai daí sem se inscrever. Curte o vídeo. Lá embaixo já estamos nós, ó, gente. Para se despedir de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.